Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Confira as principais cotações do agronegócio. O arroz para paribolizado abriu a semana em R$ 52,00 o saco de 50 kg. Já o arroz para branco, em R$ 53,00 o preço do saco. O quilo do boi gordo à vista está em R$ 4,80 e a vaca gorda em R$ 4,30 o quilo, segundo a consultoria Zunga Agronegócios. Toda semana você confere aqui, na Lagoa TV, as principais cotações. Fique ligado na programação. Fique ligado na programação. Fique ligado na programação.